Ai meu Brasil, Bobo na Net, sim Bobo na Net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil e vamos para os vídeos de hoje Arthur Lira está prometendo pautas bombas já para a semana que vem para se vingar do governo Lula porque ele está se sentindo humilhado por ter saído na imprensa como alguém que saiu enfraquecido depois da votação para liberar o brasão, aquele miliciano envolvido não só na morte de Marielle mas mais sujo que pau de galinha, a família brasão inteira é mafiosa eles mandam em Musema Rio das Pedras, mas eles também mandam na política do Rio de Janeiro e isso explica a vontade de Arthur Lira de liberar o brasão acontece que o Lira é cria do Eduardo Cunha Eduardo Cunha, aquele das pautas bombas do passado, aquele que estava preso até agora há pouco tempo pois é, o Eduardo Cunha, ele é o padrinho de Arthur Lira só que Eduardo Cunha é cria dos brasão sem brasão não há Eduardo Cunha tanto é que a filha do Eduardo Cunha ganhou duas semanas atrás do Manuel Brasão, um dos muitos que estão lá mandando na política do Rio de Janeiro a medalha Tiradentes coitado do Tiradentes deve se revirar no túmulo depois de ter sido esquartejado em nome da independência do Brasil ver essas pessoas, tipo filha de Eduardo Cunha e brasão, usando o seu nome homenageando basicamente vilões é como se o Coringa estivesse dando uma medalha para o Pinguim é um absurdo isso, a mulher gato se bem que ela não poderia ser a mulher gato a questão é a seguinte, Arthur Lira, dá para ver no semblante dele alguém olha para a cara do Arthur Lira e não vê um cara perigoso ele tem aquela cara catatônica, aquele olho caído, aquela cara de mal parece o Dom Corleone ou seja, o rosto dele expressa exatamente quem ele é então o cara agora vai querer se vingar do Brasil porque quem paga é o Brasil quando se passam leis que afetam o orçamento ou que, sei lá eu, que vão contra os desejos do governo que foi eleito pela população para que fizesse coisas que prometeu aí se não pode fazer por causa do parlamento quem está evitando que o governo faça aquilo que prometeu é o parlamento enfim, Arthur Lira é mais um na nossa longa lista de mafiosos que mandam no parlamento fazem o que bem entendem e agora que é vingancinha, porque o egozinho dele deve ser proporcional a alguma outra coisa dele para ele não conseguir aguentar que saíram umas matérias dizendo que ele está enfraquecido quem se importa com os outros dizendo que está enfraquecido é porque está muito fraco senão não se importaria, riria da matéria da imprensa e não faria isso então isso é prova de que Arthur Lira está bem enfraquecido na Câmara tem alguma coisa acontecendo nos bastidores que deve estar colocando em perigo a sucessão dele que ele quer um determinado político da Bahia um determinado deputado da Bahia e talvez o que esteja acontecendo aqui o governo esteja conseguindo, digamos assim convencer alguma ala aí do parlamento a votar em algum outro candidato então essa briguinha do Arthur Lira com o Padilha dizendo que é um desafeto pessoal isso nem cabe numa posição como a dele não interessa quais são os desafetos pessoais dele ele está numa posição institucional ele não está ali como Arthur Lira ele está ali como presidente do nosso Congresso da Câmara de Deputados que é nossa ele não está ali representando os sentimentos dele ele está representando os sentimentos e ideias do seu eleitorado e como presidente da Câmara dos Deputados de todos nós enfim, essa bandalheira brasileira que vai continuar e então a gente já pode esperar que o Arthur Lira como mafioso que é vá dar uns tiros aí contra o governo para se vingar que o ego dele ficou atingido coitadinho não quer que seja dito que ele ficou enfraquecido porque ele é fortão mais uma grande vitória da direita hoje a direita, da esquerda, do centro só quem se lascou mesmo foram os integrantes do time nazi-fascista Eduardo Bolsonaro, líder do grupo apostou todas as fichas em deixar solto o mandante de assassinato da Marielle Franco o que ficou provado é que esse sistema democrático não presta e aqueles que estão no poder hoje podem apodrecer na cadeia ainda amanhã a maioria dos deputados eleitos democraticamente nas eleições votaram para manter o político assassino preso parece que a voz do mito ficou ecoando no ouvido dos congressistas o 02 não aprendeu isso e queria livrar o criminoso da cadeia esse caso agora é a isca para que pessoas condenem o deputado a prisão preventiva antes de um julgamento final mesmo fora de um flagrante delito para amanhã estarmos sendo encarcerados parece que é justamente isso que os deputados querem existe a esquerda o centro, a direita e os nazifascistas que são a verdadeira pérola da nossa sociedade homens de bem homens valorosos igual é o Chiquinho Brasão que foi injustamente preso e vai ser julgado mesmo fazendo parte dessa classe de indivíduos superiores que são os políticos brasileiros é óbvio que Nicolas Ferreira Carla Zambelli Gustavo Geyer Marcel Van Hatten e a família Bolsonaro ficaram tristes com essa decisão afinal bandido bom é bandido morto quando não é amigo íntimo da família é lamentável né que as urnas tenham sido fraudadas que Bolsonaro não tenha conseguido dar um golpe de estado que Elon Musk não tenha desviado o foco do que era principal e que a gente esteja vivendo numa democracia se não até hoje não saberíamos quem mandou matar a Marielle e essa discussão não estaria nem acontecendo afinal a família Bolsonaro com esse alto senso de justiça levaria o Brasil ao topo da humanidade a verdade é que esse povo não é fácil e ainda que a democracia seja um sistema muito ruim ainda não existe nada mais confiável para representar verdadeiramente o povo do que ela e o resultado da câmara foi justamente esse ainda que hajam muitos deputados contrários à ação que acham formidável a possibilidade de um deputado ó pá 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 matar o outro e não ser nem investigado e nem preso o que certamente seria a melhor ideia pelo menos na cabeça dos nazifascistas bolsonaristas tô falando sério atenção apoiadores do mito patriotas cidadãos de bem em razão da votação hoje na comissão de constituição e justiça na câmara pela manutenção ou não da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão suspeito de ter mandado matar Marielle Franco o lema agora mudou tá bandido bom é bandido solto tá ok obrigada hein chegou até aqui não é inscrito ainda se inscreva no canal deixe seu like compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos se possível deixe aquele velho pix para ajudar a gente combater o fascismo e o bolsonarismo todo santo dia conhecereis a verdade e a verdade vos libertará